A gente vai falar com o Lotufo, vou ver se ele já tá na sala, porque eu quero segredos pra um cabelo perfeito e quero ver se ele aprovou esse corte que a Suzana fez em mim. Eu já vi que vocês aprovaram a foto que eu tirei agora no banheiro, porque eu estava me exibindo, meu amor. Gente, uma maquiagem dessa, eu nem tirei, só tomei banho daqui pra baixo, né? A cara eu não lavei. Um cabelo todo no esquema. Você acha o quê? Foto na frente do espelho semi-nua, gente. Gente, não tive opção. Quando eu vi aquele negócio, eu pirei. Bom, vamos lá. Deixa eu chamar o Lotufo, porque a gente vai falar sobre protocolo capilar, a gente vai falar sobre como hidrotar as madeixas, pra elas ficarem incríveis. Vamos ver se o Lotufo já tá por aqui, se já tá na área. Cadê você, Lotufo? Sabe uma coisa que eu até queria falar com os meus seguidores? E uma das coisas do tema que eu queria falar nessa live é sobre um toque que você me deu de usar óleos no cabelo, porque eu não tinha esse hábito, né? E eu sempre achei que os tratamentos capilares feitos dentro de salão eram extremamente importantes e que eu não conseguiria solucionar o meu problema dentro de casa. E aí você me deu a dica do óleo. Eu queria que você falasse com as pessoas sobre isso. Mas a dica seria mais ou menos assim. Você tem um óleo de qualidade. Eu, obviamente, indico os óleos da Vela. Eu sou embaixador da Vela no Brasil, pra quem não sabe. Eu tenho aqui esse na mão. Isso, Oil Reflection. E tenho esse na mão aqui. O Dark Oil. O Dark Oil, pra mim, é maravilhoso. Eu amo esse óleo. Eu geralmente uso à noite, porque eu acho mais pesado, antes de lavar. Aí depois que eu lavo, é esse que eu uso. Tá. Ele é um pouco mais denso. Ele é mais pesado, sim. Tá? O que eu indico é que a pessoa aplique bastante óleo antes de lavar o cabelo. Então, pra isso, eu falo pra ela poder usar de noite, aplica bastante óleo. E de manhã, ela lava normalmente. Isso faz uma diferença absurda, tá? Só que as pessoas têm medo. E eu falo pra apertar de 15 a 20, pan. E eu aperto. Às vezes 30. Não tô brincando, não. E ele não absorve? Absorve ou não absorve? Absorve. Então. Aí depois de manhã, lava normalmente e deixa secar aplicando mais óleo. Não essa quantidade toda, mas pelo menos umas 10 a 15, dependendo da quantidade de cabelo. O meu cabelo, ele é virgem. É um cabelo fino. Assim, fino não é tão grosso. Mas ele não tem tanto cabelo. E eu aplico bastante produto e ele absorve tudo. Então, assim, cabelos cacheados principalmente. Cabelos descoloridos principalmente. Sem exceção. Você acha que o óleo de coco é tão eficaz quanto esses? Você indicaria como uma opção mais em conta pra quem não tem acesso a esses produtos? Porque eles são, de fato, muito caros, né? E poucas pessoas têm acesso. Acha que o óleo de coco compensa? Olha, o que eu costumo falar é o seguinte. O óleo de coco, ele... Alguns produtos profissionais contêm óleo de coco também, tá? O que eu gosto de indicar? Pega um óleo de coco, pelo menos, que seja de salão, que seja profissional, que seja de cabelo. Porque as pessoas estão pegando o próprio óleo de coco e aplicando. No meu ver, tá? Eu tenho muita dificuldade quando eu pego esses tipos de clientes que vêm com aquele cabelo com bastante óleo de coco. Eu sinto o cheiro à distância. É, e é desagradável também. A hora que eu jogo um calor, eu sinto... E às vezes eu pergunto a pessoa, passou uma semana atrás e ainda tá com cheiro. Então, assim, a diferença que elas vão ver é que o que é produzido pra ser absorvido é diferente desses naturais. Então, dê preferência para produtos profissionais ou produtos que contêm óleo de coco, porém que são feitos para serem absorvidos. Olha essa pergunta aqui. Se os cabelos oleosos também podem usar óleo? Pode usar óleo, tá? Não vai ter problema nenhum em usar. Porém, você vai evitar o couro cabeludo. Tá? Então, por exemplo, o cabelo comprido, passa mais ou menos aqui, ó, da orelha pra baixo. Evita um pouco o couro cabeludo pra que o cabelo não fique oleoso. Pro cabelo fino, qual óleo é bom? Eu gosto do... Esse que você tá segurando óleo, o Reflection, só que o Light. Ele tem um branco. Sim, tem. É esse, só que o outro que é o Light, é o branco. Eu diria que esse também é muito bom. Meu cabelo é fino também, não é, Bruno? Sim. É porque, assim, a gente tem as indicações, né? O que é direcionado pra cada tipo de cabelo. Porém, eu sempre falo pras pessoas, usem todos que você puder pra você ver qual o seu cabelo vai resolver melhor, tá? Porque, às vezes, você passa um Light no cabelo grosso e ele funciona perfeitamente. Então, assim, cada óleo tem um extrato diferente, tá? Eu não lembro todos os extratos de todos os óleos, mas cada um vai ser um específico diferente. Às vezes, seu cabelo gosta mais de um extrato de óleo do que do outro. Então, assim, quem puder, testa. Mas, além disso, tem as direções que eu tô falando lá também nesse vídeo que eu vou postar. Eu tenho lá e eu expliquei um pouco melhor. Olha como eu tô fazendo. Eu vou dar essa dica, que foi uma dica que você me deu de usar os óleos. E aí, como eu fui testando no meu cabelo, eu fui percebendo que usar o Dark Óleo, que ele é bem mais concentrado. Eu também tenho um vídeo no meu YouTube mostrando. Carol Nakamura, beijo, tá aqui com a gente na live. Beijo, Carol. O que que acontece? Eu até compartilhei no meu YouTube isso. O meu protocolo novo capilar. Você me deu a dica do óleo, eu comecei a usar. E o Dark Óleo, de fato, eu sinto que pesa um pouco o cabelo. Por isso que eu uso à noite. Porque no dia seguinte já não tem nem vestígio dele. Sabe? Meu cabelo absorve. E eu sinto que ele fica muito mais maleável. Jeitoso. Do jeito que eu quero. E geralmente antes de lavar. Após a minha lavagem, eu uso, de fato, esse daqui. Que eu acho mais leve. Antes de secar o cabelo. E após secar o cabelo, mais umas três, assim. Como se fala? Borrefadas, apertadas, sei lá. É, borrefadas em português. É pumps em inglês. Mas é isso aí. Uso três pumpzinhos após a lavagem. Aí, você me deu uma dica muito boa. Por ser loura. E tá num processo de querer recuperar. Do meu cabelo precisar de nutrição. Você me deu uma dica de um shampoo e de um condicionador pra cabelo cacheado. E eu achei isso interessantíssimo. Porque a gente, quando vai buscar na prateleira. A gente nunca vai buscar, por exemplo. Meu cabelo não é cacheado. Eu nunca iria procurar um shampoo e condicionador ou creme. Enfim, pra cabelo cacheado. Você me indicou esse daqui. Eu não sei se dá pra ver. Aí, eu tô botando um em cima do outro. De repente, se eu fizer assim, dá pra ver melhor. É esse, não é? Que você me indicou. É. Esse daí é a linha nova da Vela, que se chama Nutricurls. É uma linha desenvolvida pros cabelos cacheados, tá? Cacheados ou ondulados. O que que acontece? O cabelo cacheado, ele precisa de mais nutriente. Porque a oleosidade do próprio cabelo dificulta de chegar nas pontas. Dificulta de descer nesse cabelo. Por isso que o óleo é sensacional. Só que, de certa forma, essa linha toda, ela é muito nutritiva. Ela repõe bastante pro cabelo. Então, se o seu cabelo for extremamente descolorido, nada que você pegar uma linha que vai repor isso, né? Ah, mas ela é pra cabelos cacheados, ondulados. Tudo bem. Seu cabelo não vai ondular e nem cachear porque você tá usando isso. Porém, ele vai absorver os nutrientes. Então, vale muito a pena. Bem legal. Eu super indico pras louras. Ah, tá. Muito bom. Mas pra mim foi fenomenal. Quem é loura, cabelo ressecado, ponta um pouco seca. Eu vou te dizer, por experiência própria, é incrível. Se você não teve tempo de printar, eu vou até botar de novo aqui na tela pra você essa linha aqui, tá? Também tem no meu YouTube. Eu falo sobre o meu protocolo capilar. Ah, uma coisa que tá todo mundo perguntando, se eu começar a lançar a caixa aqui, olha só. Óleo de rícino é bom pro cabelo? Tá todo mundo perguntando sobre esse óleo. É, eu vou ser super sincero com você, né? Algumas marcas de óleo que profissionais... Eu já recebi muitas marcas. Já me mandaram várias marcas pra eu testar, pra eu dizer pra eles assim, olha, o que você acha de fato da minha marca desse óleo e tal? Óleos, esses óleos assim, que são mais naturais, que não vêm de coisas pra cabelo, eu não testei, eu não coloquei na minha cabeça. Uma vez, se eu não me engano, eu usei um, não lembro nem qual foi, que era muito natural, não saiu por nada no meu cabelo, foi uma desgraça pra tirar. Então assim, eu peguei um certo, eu peguei um certo assim, não é uma repulsa, mas assim, não quero, entendeu? Então eu prefiro utilizar... É, eu prefiro utilizar algo que eu coloco agora, e daqui 20 minutos, quando eu for deitar, meu cabelo já está absorvido. Então assim, eu sei que meu cabelo está absorvendo os nutrientes. Eu prefiro do que utilizar algo que vai ficar aí, sabe? Não vai absorver, tá? É a minha opinião, é a minha opinião. Porém, quem faz e dá certo, continua. Você me deu uma dica muito legal pra hidratar o cabelo dentro de casa, que era isso daqui, que foi esse Penetrate, assim, que me mandaram até de presente, da Sebastian. E eu achei muito bom, que pra mim, um dos melhores óleos que tem pro cabelo, pra regenerar, é mesmo o Dark Oil. E ele segue um pouco essa linha, né, do Dark Oil, que eu achei muito bom. E eu achei muito bom pro meu cabelo, achei bem legal. Existem hidratações que a gente pode fazer em casa, sem precisar do salão? Tá, isso é uma ótima pergunta. Vamos lá, o que que acontece na diferença de você tratar um cabelo no salão e de você tratar um cabelo em casa? Basicamente, primeiro, eu vejo muito a diferença na hora de lavar. É óbvio que você vai limpar de um jeito em casa, você mesmo, e no salão, alguém lavando seu cabelo, a limpeza é muito melhor, tá? Primeiro fato. Segundo, pode ser o mesmo produto. Então, você pode tratar tão bem quanto em casa, quanto no salão. Qual vai ser a diferença de você fazer em casa e no salão? Primeiro que no salão, eu utilizo, às vezes, aparelhos, que vão me aumentar a absorção, facilitar a penetrar o produto no cabelo. São outras coisas que a gente ajuda, que vão fazer com que isso fique melhor no salão. Outra coisa também. Eu sempre procuro escovar ou finalizar os cabelos quando trato no salão. Então, eu nunca faço uma escova com cabelo puro. Com cabelo só enxaguado e escovado. Eu sempre utilizo outros produtos para finalizar esse cabelo no salão. Então... Quais? O protetor térmico? O óleo... Protetor térmico, o óleo... Eu posso utilizar também, por exemplo, o... Olha essa pergunta, desculpa. Ela fala sobre usar óleo depois ou... Na verdade, eu acho que ela quis dizer antes. Se frita o cabelo, se isso é verdade. É. Quando você utiliza uns produtos que eles são... Absorve o seu cabelo e tem proteção térmica também, não tem problema. Por exemplo, o óleo reflexo que você está usando, ele vai penetrar e também vai ter essa proteção. Então, não tem problema. Agora, aí que está. Se você passa algo que fica na camada, na cutícula do seu cabelo, sem absorver, e você vem com uma prancha, aí a história muda. Por isso que eu falo muito diferente do algo profissional para algo caseiro. A tecnologia dos produtos, elas são feitas para o cabelo absorver, tá? Então, por isso que eu costumo falar muito sobre isso. Produto profissional, produto de qualidade, infelizmente, eu não posso afirmar sobre outros que eu não utilizei. Mas os produtos que eu utilizei, de marcas boas, que absorvem no cabelo e você pega e esquenta o cabelo, usa um secador, não tem problema. Agora, voltando ao assunto, prancha. A prancha, com proteção, sem proteção, com o uso frequente, não há proteção que segure. A prancha vai destruir o seu cabelo. E quem quer, às vezes, permitir que o cabelo cresça e prancha demais, porque fica com frizz, ela entra num ciclo vicioso muito grande, que é muito perigoso. Pranchei o cabelo, o cabelo ficou o quê? Lindo. Só que queimou. Na hora que você lava, ele arma um pouco. Aí você fala, com a prancha fica bonito. Prancho de novo. Putz, queimou outra vez. Mas ele fica o quê? Lindo. Quando você lava, ele arma mais. E vai ter uma hora que ele começa a quebrar o cabelo, ele começa a partir. Olha, pra gente encerrar esse vídeo, deixa eu só perguntar algumas coisas aqui, de coisas caseiras. Mas eu sei que você já falou sobre essa questão. Eu vou tentar ser insistente, porque eu sou dessas. Quiabo, ajuda no cabelo? Quiabo? É. Você nunca ouviu falar da escova de quiabo? Cara, se atualiza. Cara, escova de quiabo. Eu fiz muito. Tem muita coisa. Mas dava jeito no seu cabelo? Funcionou? Pô, tava melado, mas ficava bom. Eu ia pra escola lindona, com o cabelo escorrido, com o cabo máximo. Não, nunca testei. Eu acho que quando eu for estragar o meu cabelo, eu vou aproveitar pra começar a testar tudo que eu falo. Pronto, fala comigo. Passa quiabo, babosa. Babosa dizem que é bom. Babosa dizem que é bom. Eu sou louca pra passar. Nunca passei babosa, mas todo mundo. Tinha uma menina que trabalhava aqui em casa, ela dizia pra mim, Kelly, eu vou te levar babosa pra você passar no cabelo. Mas é bom pra cabelo afro, né, babosa? Eu não sei, cara. Não, falam que o produto é bom, que a babosa é bom. Mas já vi muitos produtos. Isso aí é um amigão meu, ele entende pra caramba também, o Sandro. Sério? Que a babosa não presta, Sandro? Para com isso. Nunca passou que a babosa na cabeça? Mas é legal, é legal que o pessoal tenta aí e depois diz, né? Vamos lá. Pode fazer o seguinte, quando eu postar o meu vídeo falando do óleo, gostaria que as pessoas que já usaram outras coisas fossem lá e comentassem, ó, já usei isso, funcionou, não funcionou. Agora, não fiquem com medo e usa o óleo também, da maneira que a gente ensina, que é bastante, pra ver se vai ter diferença. Bastante que ele tá falando, gente, é tipo assim, 30, eu boto 30 pumpzinhos antes de dormir pra lavar no dia seguinte o cabelo, após lavar eu boto mais 5 e depois de secar vai mais 3 e ao longo do dia eu posso botar mais. E toda noite eu ainda coloco pra dormir uns 5 pumpzinhos, juro mesmo, é nesse nível. Em quanto tempo eu falei que seu cabelo ia mudar, dependendo do tamanho que você quisesse? Você lembra isso? Nossa primeira reunião? Um ano? Dois, seis meses? Eu não lembro. Não, não foi um ano não. Porque você teve um problema de queda aqui que arrebentou, lembra? Sim, foi, é verdade. Então até seu cabelo crescesse e era cumprido, ia demorar bastante. Agora que você cortou, já adiantou o nosso processo, vamos lá. Você não tem nenhuma dica caseira pra dar pras pessoas? Você já tinha dito pra mim que não tinha dica caseira, né? Banho, banho é bom. Banho, é sério. Quantas vezes por semana você acha que a gente tem que lavar o cabelo? Tá, essa é uma pergunta legal. Vamos lá. Óbvio que quem malha sempre vai suar e vai ter que lavar sempre, não tem problema. Eu particularmente, eu sempre falo isso pras pessoas. Melhora um cabelo limpo, um couro cabeludo limpo, tá? Do que um couro cabeludo sujo. O couro cabeludo sujo vai atrair um monte de coisas ruins, tá? Então assim, procure manter o cabelo limpo. Se a pessoa tem muita oleosidade, não deixa vários dias. Acaba lavando antes, tá? Eu sempre falo isso. Eu não vejo problema em lavar o cabelo todo dia, ou dia sim, dia não, não. Mas tem gente que espaça muito. Fica uma semana, duas semanas. Eu já não concordo. É, minha filha. Você nem imagina o que a gente vê. Não, uma semana não tem condição, gente. Três dias eu tô fritando um bife com a minha raiz. Se eu ficar três dias assim, é muito. Três dias pra mim é cabelo sujo. Eu não consigo. Não, também não dá, não. Eu não consigo também, não. Aqui em casa, hoje em dia, que eu tô parado sem fazer nada, tudo bem. Mas quando eu treino também, ou mudo... Não, tem condição. Com esse cabelo aqui, então, eu tô com vontade de lavar o tempo todo. Eu tenho que me policiar, porque eu gosto de lavar dia sim, dia não. E dá ali óleo no cabelo. E dá ali óleo. Olha que pergunta legal. Matizador. Eu não uso matizador, gente. Eu deveria usar? Então, vamos lá. Vou ser bem rápido também. Tô tentando ser super sucinto nas respostas. Matizador. Não vou falar, então, da vela, tá bom? Agora, tem o seguinte. Existem matizadores que eles mudam a cor do cabelo. Não importa a cor que o cabelo esteja. Ele vai pegar e vai neutralizar tudo que é amarelo, alaranjado e vai puxar pra cinza, violeta, chumbar o cabelo. Eu não gosto. Acaba com a vida do loiro, tá? O loiro não fica bonito. Então, você vai ver muita gente aí que tá com... Ah, eu uso sempre matizador e o cabelo fica feio. Não fica com brilho, não fica bonito. Tá branco e resseca, né? Agora, o cabelo... Algumas marcas, são poucas, que eu já testei, poucas marcas, que você usar por 2, 3 minutos um shampoo rápido, ele evita que o loiro, bem claro, amarele, tá bom? Tá. Tá? Inclusive da vela. Ele evita que amarele. É aquele roxo que a vela é uma coisa, vinho, uva, um pote de uva? É um lilásinho, uma coisa leve. Tá. Mas por dentro, por dentro ele é roxo. Mas ele, se você deixar, como eu já ouvi uma cliente minha, ela deixou 30 minutos. Ela foi tomar café e deixou o produto. Claro que o cabelo ficou... É, deixou pra violeta. Então, eu não gosto de máscaras matizadoras. Eu, particularmente, não. Eu prefiro fazer um louro bonito e pedir que ela cuide do louro. Obrigada por ter me disponibilizado esse horário aí. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todos, pra Ju, pros filhotes. Depois eu quero fazer com Ju também. A Ju tá aqui, ó. Cadê a Ju, você? Parece aqui. Oi! Olha, depois eu quero falar sobre cores, hein? Porque ela sabe sobre isso como ninguém. Eu quero até botar no meu YouTube sobre isso. Isso aí. Porque ela descobre a cor melhor pra você. E olha, junto com isso, a gente vai ver a cor do seu cabelo. Ah, tá. Vocês vão conversar. Eu quero ir me botar. É, mas é verdade. Explica pra ela, amor. A gente vai se juntar. Você vai ver só. Isso aí. É uma dupla dinâmica que vai resolver o seu problema. Ai, gente. Combinado. Ó, consultoria de imagem, ela favorece nas cores, no cabelo, na maquiagem e nos acessórios. Tudo que você usar dentro da sua palheta, você vai estar totalmente harmônica aí na sua essência. Acho que todo mundo tinha que conhecer a sua palheta de cor. Por isso que eu quero conversar um dia com você, pra gente descobrir a vida e fazer com que as pessoas descobram as delas também. A gente vai combinar de fazer isso. Com certeza. Vamos conversar. Combinado. Um beijo pra vocês dois. Ele ficou um pouquinho saudável, mas eu gostei. Claro que eu fiquei com ciúmes. Para de morrer, ela é filha. Era meu projeto. Ela é filha. Não, não. Mas a filha é café com leite. Eu não estou com ciúmes dela ser sua filha. Eu estou com ciúmes do corte planejado. Mas eu sabia que ia dar certo. Eu te falei isso. E vamos fazer o seu da sua filha, que sua filha é muito linda também. E você tem que botar ela colorida. Convidado. Gente, um beijo. Uma boa noite pra vocês. Beijo. Um beijo. Um prazer. Vou depois falar o vídeo com a dica dos olhos pra galera, por favor. Aqui, eu ensinei a fazer escova em mim mesma. Ver quem está interessado em fazer a transição capilar. Ah, então também depois vai lá no Insta da Juve. Isso, gente. Vai ser bem legal. A gente gosta muito de lidar com as pessoas que estão em transição capilar. É, porque eu passei por isso. Largando o alisamento. Quem estiver largando o alisamento, deixando sem nada, a gente está junto nessa pra ajudar vocês. Muito bom. Obrigada. Beijo. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.